Shalom, Deus vos abençoe, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Bom, comecei fazendo um pequeno gesto aqui para você entender a introdução do nosso vídeo. Veja só, aqui eu tenho um ímã, magnetismo e aqui eu tenho um objeto metálico. Então você sabe que esse objeto ele é atraído por esse ímã, olha, gruda, cola, segura. Por que? Isto acontece, porque esse objeto aqui tem a mesma natureza desse. Então veja só, quando ele é atraído por ele e gruda, cola e segura, porque ele tem a mesma natureza. Se fosse outro objeto que não tivesse a mesma natureza deste, não iria segurar aqui. Não iria ficar desta forma, então aqui ó, eu posso virar e estar seguro. Então objeto, observe o que eu quero dizer com isto. Duas coisas que eu quero falar, é que nós devemos viver em comunhão com Deus desta forma. Só vivem em comunhão com Deus aqueles que têm a mesma natureza de Deus. E quem é a natureza de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É esta nova natureza que nós devemos ter. Então, nós viveremos desta forma com Deus. Outra coisa, o arrebatamento se dará e acontecerá, o rapto, para aqueles que têm a mesma natureza. Preste atenção ó, só aqueles que têm a mesma natureza. O grande ímã está aqui ó, Deus. E aqui está eu. Tendo a mesma natureza de Deus, qualquer cristão, que tem a mesma natureza de Deus, vai acontecer isto com ele ó. Deus vai puxar ele para si. Então acontecerá o arrebatamento para aqueles que têm a mesma natureza. Olha, serão atraídos por Cristo, para se encontrar com ele nos ares. Lembre-se, Cristo vem até as nuvens e nós iremos de encontro com ele nos ares. Vai puxar porque tem a mesma natureza. E aí, estará com Cristo eternamente. Isto é maravilhoso. Então, tem a mesma natureza de Cristo. Qual era a natureza de Cristo? O Espírito Santo. É esta natureza que você deve ter. Lá no Calvário, Cristo se sacrificou por nós para nos dar a vida que estava nele. Para nos dar a sua natureza. Quem era a sua natureza? O Espírito Santo. Então, tendo a mesma natureza, tem a mesma natureza que é o Espírito Santo, que um dia vai acontecer isto. O grande ímã virá até as nuvens, Cristo, e vai puxar você para ficar com ele. E este mundo velho estará afogado na grande tribulação, enquanto você estará com Cristo. Pode botar da cabeça para baixo, não cai não. Está grudado, colado. Então, ande em comunhão com ele aqui, que um dia vai acontecer isto. O seu corpo físico vai ser atraído por ele e viverá com ele eternamente. Que Deus te abençoe e te ajude. Shalom.